Mais Poesia Menos Dinheiro Música Simple Kind of Life Da banda No Doubt Traduzida para o português Por muito tempo eu estive apaixonado Não apenas apaixonado, eu estava obcecado Com uma amizade que ninguém poderia tocar Não funcionou Estou coberta de conchas E tudo que eu queria era uma coisa simples Um tipo simples de vida E tudo que eu precisava era um cara simples Para que eu pudesse ser a esposa dele Estou tão envergonhada Eu fui tão malvado Eu não sei como Chegou a esse ponto Eu sempre fui A pessoa com todo o amor Você apareceu Eu estou te procurando Como um abusador doméstico Doente Procurando por uma briga E tudo que eu queria Eram as coisas simples Tipo simples de vida Se a gente se encontrar amanhã Pela primeira vez de verdade Será que começaria tudo de novo? Será que eu tentaria Fazer você meu? Sempre achei que eu seria uma boa mãe Às vezes eu desejo por um equívoco Quanto mais eu espero Mais egoísta eu fico Você parece Que seria um bom pai Agora todas as coisas Simples São simplesmente muito complicadas Para a minha vida Como eu fiquei tão fiel À minha liberdade Um tipo egoísta de vida Quando tudo que eu queria Era uma vida simples Um tipo simples de vida Um tipo simples de vida Um tipo simples de vida Um tipo simples de vida